As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes e o agora e o depois Porque você me deixa tão solto Porque você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganhar E se ela de repente me ganhar Yeah, 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 yeah Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ye, 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 onde está você agora? 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver Ye, 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 e sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você Ye, 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 e o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver Ye, 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 e sai sem eu dizer Ye, 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 e o coração dispara, tropeça quase para você Quase para, me encaixo no teu cheiro, e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para, me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma, e encosta lá na alma, e o corpo vai sem medo Descasca teu segredo, da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver 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 Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não sei parar de te olhar É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos Ensinar os seus filhos Afinal de te olhar Afinal de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar E se momentum de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei elbows Eu não sei Eu não sei Taylor Searım ouvir Ele vem Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros esperando tua voz Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza dentro do teu coração Tam, 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 batei na porta, não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona Dona, desses traiçoeiros Sonhos, sempre verdadeiros Dona, desses animais Dona, dos seus ideais Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade que te impeçam de voar Entra, cobre o passarinho, entra a pombo e o gavião Com teu ódio, teu carinho nos carregam pela mão É a moça da cantiga, a mulher da criação Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição Poder que nos levanta a força, que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz Dona, 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 na, 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 Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Onde a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor? Quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade Eu quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Onde a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor? Quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade Eu, você, o sol e o mar E mais de mil paisagens pra testemunhar Que eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você, estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Hoje é por isso que agradeço ao céu Hoje é por isso que agradeço ao céu Mapeiei a dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço Só te peço Fica 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 Me queira Me queira Fica 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 Me queira Me queira Mapeiei a dedo tuas sardas Viajei Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me encontrei Me encontrei nas ruas curvas Fica 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 Me queira Me queira Fica 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 Fica, fica, me queira, me queira Fica, fica, me queira e queira Fica, 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 me queira, me queira Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro pra X a partir Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro pra X a partir usters E agora o que eu vou dizer? Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo volve Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como o céu Nossos nomes que tem um N como um L E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo volve Para que você retorne Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar Te beijar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Espero que o tempo voe De novo De novo Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não Te vejo Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu Me deito Eu gosto de você E gosto De ficar com você Meu riso É tão feliz contigo O meu melhor Amigo é o meu amor E a gente Canta A gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te cheio De beijos Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu Me deito Eu gosto Eu gosto De você E gosto De ficar com você Meu riso É tão feliz contigo O meu melhor Amigo É o meu amor E a gente Canta A gente Dança A gente Não se cansa Ser criança A gente Brinca Nossa velha É a infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu Me beijo Eu gosto De você Eu gosto De ficar com você E ser tão feliz contigo Meu melhor Amigo É o meu amor Música La 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 Amém. 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 Há um brilho de faca onde o amor vier E ninguém tem um mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar Um ser maravilhoso em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado se transforma em aversão E os dois lado a lado corroem o coração Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente Dura peito diamante, corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente fingindo não sofrer Mas o peito dormente espera o bem querer E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer O passado de volta, um semblante de mulher O passado de volta, um semblante de mulher 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 Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real nas minhas mentiras E assim não faz mal, e assim não me faz mal, não Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso? Também se não for, não me faz mal, não Não me faz mal, não Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei, só pro meu prazer Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei, só pro meu prazer Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno Só vocês agora Uma folha qualquer e desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se passa o chover com dois riscos tem água da chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Um instante imagino, uma linda revota a voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando, Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco, a vela branco navegando É tanto céu e mar, um beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grena tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar E ele está partindo, serenuindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer Desenho navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra consigo Passar num segundo Giro um simples compasso Num círculo eu faço um mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali, logo em frente a espera pela gente O futuro está E o futuro E o futuro É uma astronave que tentamos Pilotar não tem tempo Nem piedade nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida E depois convida A vir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer Ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Uma folha qualquer Desenho um sol amarelo Que descolorirá Que com cinco ou seis reteis É fácil fazer num castelo Que descolorirá Giro um simples compasso E no círculo eu faço Um mundo Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Se eu acordasse todo dia Com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam xícaras Me atrasaria Só pra ficar preguiça Se toda arte se inspirasse Se toda arte se inspirasse Em seus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro Monalisa Por você Por você Tudo fica tão leve Que até Te levo Na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco O vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim Tudo muda Mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Been awake for a while now Got me feeling like a child now Cause every time I sing about the fast I got a tingle And a silly place Started my toes Made me feel for my nose Wherever it goes I always know You make me smile Please stay for a while now Just take your time Wherever you go O VGZ Um, yeah Mmm, mm, mm Tadadadadadadadadadadadadada Um, mm, mm, mm Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, a gente dança, a gente não se cansa de ser criança, a gente brinca na nossa velha infância. Os seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão, os seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, a gente dança, a gente não se cansa de ser criança, a gente brinca na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão, os seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão, os seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor. Eu gosto de ficar com você, 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 meu amor. Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Você sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar O seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá no bar cilado É cada um por si E você por mim E mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Yeah Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Eu quero você Como eu quero Você disse que não sabe Se não Mas também não tem certeza Que sim Quer saber Quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Deixar essa louca arder de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você disfarça Você me desabessa Eu nessa de horror E me remete ao frio Que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender Japonês em braile Do que você decide Se dar ou não Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você disfarça Você me desabessa Se aprender japonês em braile Do que você decide Se dar ou não Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto E o bom gosto E o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente E talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhões de mundos E universos Tão reais Mais quanto a nossa imaginação Bastava um colo Um carinho E o remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo No outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Que o mundo ficou mal É só não permitir Que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia De acreditar na felicidade real E entender Entender que ela mora No caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido Era uma vez Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de você Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Me deixa eu querer voar Me deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas pouco de ti Eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Bobo sou eu Bobo sou eu Que tão fácil cair Na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção Pra lua Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desde moleque sim Sempre foi o amor Um dos problemas Que meu caderninho mais escutou Mas não vale a pena Diz que eu sou problema pra você Desse jeito é mais fácil de se entender Morena vai pra longe de mim Deixa a saudade pirar Qualquer hora a gente vai se encontrar Mas não deixe que eu fale sobre sentimento Se eu começo a falar, falar, falar Perco quase todo o meu tempo Sumo na neblina e o corpo fica em brasa Mais quente que Kendrick Salto funk a gente embrasa Mas só por uma noite O amor dizia o chorão Mina leva, leva tudo Só não leva o meu coração Vi que era amor Quando eu te achei em mim E me perdi em você Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha E baby, parece que seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu uso ele pra dormir Pô, vai que assim seu cheiro fica na minha pele, né E assim cê nem precisa ficar Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões Irreais de mim Estou aqui Por trás de todo o caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal me espera Tenta, não se acostuma Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãs, desilusões Ideais de mim Não me esquecer Não me esquecer De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer No temporal me espera Tenta, não se acostuma Eu volto já Eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido Me deslumbro Me deslumbro Eu perco o chão Eu perco o ar Me reconheço Me reconheço Em teu olhar E eu tenho Pra me guiar De volta De volta Tenta, não se acostuma Tenta, não se acostuma Tenta me reconhecer No temporal me espera No temporal me espera Espera Tenta, não se acostuma Eu volto já Espera Eu ainda estou aqui Eu sei que cada um só tem a vista Da montanha que escalar Por isso, todo dia eu me preocupo Em fazer a coisa certa E mesmo assim, infelizmente, às vezes Não parece adiantar Por que o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas Me diz se ainda passa o medo De não ser o melhor de mim E se a gente se cobra menos em algum momento Disso aqui Me diz Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração Então me viro E giro Para onde gira o sol Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto Que eu encontro a luz ou o girassol Eu quero aquela vida Que a gente inventa antes de dormir Mas pra dar certo Sei que tenho que acordar Tomando atitude O tempo não me espera só porque Quero jogar tudo pro ar E quase sempre é em desistência Que o fracasso se resume Me diz se ainda passa o medo De não ser o melhor de mim E se a gente se cobra menos Não sei em algum momento Disso aqui Me diz Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração Então me viro Quando já não sei qual é a direção Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto Que eu encontro a luz ou o girassol É por instinto Que eu encontro a luz Sou o girassol Você terminou com ele e tá chorando Era água com açúcar ou O meu amor E se eu te contar que a água Acabou O açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Amor Tenta O meu por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Yeah Yeah Oh 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 Que coincidência ó, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar, um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor, entra o meu por favor Se não serve, se eu joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor, entra o meu por favor Se não serve, se eu joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Oh 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.